Olha, um carro caiu em um rio e o condutor morreu em Ipiranga do Sul. O destaque também está no site do Bom Dia. O caso aconteceu, aí uma pessoa morreu em um capotamento ocorrido no início da madrugada deste domingo também. A localidade é linha Butiá, na divisa entre os municípios de Ipiranga do Sul e Sertão. A Jean-Carlo Guandalin, de 33 anos, conhecido como Motoneta pelos amigos, conduzia um automóvel modelo Renault Logan, quando, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle do veículo, capotou e caiu com o carro nas águas do rio Teixeira. O veículo ficou submerso e o corpo de bombeiros militar de Getúlio Vargas foi chamado para o socorro. Porém, quando chegou ao local, encontrou o homem já sem vida. Ele era o único ocupante do automóvel. Após a confirmação da morte do condutor, a polícia civil e peritos do Instituto Geral de Perícias estiveram no local para o levantamento deste fato. Olha, que notícia muito triste também.